Muitas pessoas pediram auxílio emergencial, pediram pessoas que não tinham direito, pessoas que não faziam ideia que poderia ter a possibilidade de conseguir, e muita gente também não pediu. E agora, como saber se seu CPF foi usado para burlar o auxílio emergencial? Tem gente que não faz ideia de como foi feito o auxílio emergencial. E você que não pediu de jeito nenhum e nem olhou sobre auxílio emergencial, veja como você pode saber se utilizar o seu CPF para tentar receber o auxílio emergencial. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para trazer dicas comuns para pessoas como eu e você. No site do auxílio emergencial, tem como você olhar na sua conta para poder fazer a análise e ver como que está o andamento. E a primeira coisa que você precisa fazer é consultar o seu CPF para ver se ninguém utilizou ele para poder tentar pedir o auxílio emergencial. Como sabemos, existem pessoas de todos os jeitos que tentam fazer de tudo para poder pegar um dinheirinho a mais. Então você precisa colocar o seu CPF, o seu nome completo, o nome da sua mãe e a sua data de nascimento. Depois só clicarem em não sou um robô e clicarem em enviar. Se a página apontar desse jeito, requerimento não encontrado, significa que ninguém utilizou o seu CPF para poder burlar esse sistema. Mas se acontecer aqui de ter um pedido no seu nome, é importante você fazer um registro, porque isso tem que ficar confirmado. E o site que você pode utilizar é esse, do fala.br, que é o sistema de ouvidoria do governo federal. Então dentro desse site tem algumas opções que você queira fazer. Tem a opção de denúncia, então você pode fazer uma denúncia. Ou então você pode ligar pelos telefones 121, número 121, ou então no 0800 70 70 20 03. Então vou deixar aqui abaixo do vídeo para você, esses telefones também e, é claro, o site, para você poder dar uma olhada se acontecer alguma coisa com você. Então entre no site, veja se não utilizar o seu CPF, porque existem muitas pessoas que têm má fé e vão acabar solicitando auxílio em seu nome e acabar pegando alguma coisa para poder burlar, né, e depois você que sofre as consequências. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo, valeu e espero você no próximo. Até mais!